Mas, mas, esse é o DJ Jubão Eu estou check Atenção, você está em... Boa do meio, boa do meio, boa do meio, boa do meio Você está... Boa do meio, boa do meio, boa do meio, boa do meio Você está... Boa do meio, boa do meio, boa do meio, boa do meio Já que os caras querem brigar, a horminar só quer puder Já que os cara quer brigar, a urbina só quer poder Deixa a porrada comer, a porrada comer, a porrada do meio No baile da rua do meio, essa puta quer me dar No baile da rua do meio, essa puta quer me dar E aí, ô DJ Jubal, vê se presta atenção Hoje, hoje, DJ Jubão, vem se prestar Boa, Betinho Já que tu tá no toque, no toque do paredão Vai, tá, mandelão O nosso vítima é, mandelão Topeou Boa, Betinho Boa, Betinho Mas esse é o DJ Jubão Eu sou o Chucky Eu sou o Chucky Eu sou o Chucky